Eu passei pela rádio episodicamente no tempo das rádios piratas, colaborei com uma rádio que se chamava Telefonia de Lisboa, que era dirigida pelo Ruben Carvalho e, portanto, com mais gente, também o João Paulo Guerra estava lá, o Manoel Jorge Veloso, uma série de gente, o Flor Pedroso, o Paulo Varela Gomes, uma série de gente que colaborou com essa rádio e eu, episodicamente, uns meses fiz uns programas de rádio, mas nunca tive trabalho na rádio, depois fiz uma formação onde entrava um pouco montar os sons e tal, mas hoje já não conseguirei montar um único som porque nunca pratiquei, mas sim, eu estive na SIC, para fazer-te um resumo é assim, eu comecei numa revista de estudantes universitários da juventude comunista chamada Cadernos Política e foi aí que eu comecei a fazer jornalismo, aquilo estava publicado pelas edições Avante, portanto eu comecei aí. Depois de entrevistar o Rangel fui convidado para a SIC, eu sou dos fundadores da SIC e estive na SIC uma série de anos que intervalei no JÁ, portanto fui diretor do JÁ com o Miguel Portas, foi uma experiência de um ano, voltei à SIC, depois da SIC estive na Fox duas vezes, uma como chefe de redação, cheguei a chefe de redação com a Rocha Vieira e depois fui convidado, passado uns anos, para diretor da Fox, portuguesa. Estive como diretor da Fox, depois estive na... episodicamente quando o Tadeu era diretor, Pedro Tadeu, no 24 Horas, depois estive na TVI, isto a parte jornalística, não estou-te a pôr os desvios ao jornalismo, estive na TVI e depois estive no Jornal-I durante cerca de nove anos. Na SIC também tive nove, no I tive nove anos, normalmente com o cargo de editor executivo. Estou a dizer isso porque também fui redator principal, mas estava sobretudo com o cargo de editor executivo, portanto é na prática as pessoas que têm um pouco a função da máquina, abaixo dos diretores que fazem a gestão da máquina. Depois fui convidado para o contacto no Luxemburgo e estive dois anos e sete meses, ou dois anos e oito meses no Luxemburgo a dirigir uma parte do pó português, a parte redatorial, no maior grupo de comunicação do Luxemburgo, que era pertença da Igreja, porque os grupos, é engraçado que em muitos países tu verificas isso, há um grupo que é ligado à Igreja Católica e aos cristãos democratas, aos cristãos sociais, como eles se chamam, e outro grupo que vem do movimento operário ligado aos partidos sociais democratas. Na prática os jornais são muito parecidos, hoje já não há grandes diferenças ideológicas, são projetos profissionais, mas aquilo era um jornal fundado em 1848, portanto o Ano das Revoluções, chamado A Palavra, Vorte, portanto era o grupo de São Paulo. E depois esse grupo foi vendido a um grande grupo de comunicação belga, que tem os principais jornais na Bélgica, na Holanda, agora no Luxemburgo e na Irlanda. Há aquela expressão inglesa do mixed feelings, não é? Tenho opiniões divididas. A única frase que toda a gente conhece do McLuhan é que o meio é a mensagem. E eu muitas vezes acho que a fantástica potencialidade democrática, revolucionária, que este meio podia ter, se calhar não tem. E se calhar este meio é exatamente aquilo que neste momento está a ser. Porque neste momento está a ser, está a ser profundamente negativo. Profundamente negativo por que razão? Porque há uma diferença entre fazer jornalismo e fazer comentários impecís nas redes sociais. O que acontece é que os comentários impecís nas redes sociais se confundem com informação e estão a tomar de assalto o jornalismo. Porque a mentira tem mais pernas e tem mais capacidade de engajamento que tem o jornalismo. E porque os órgãos de comunicação social, em vez de terem uma estratégia de manutenção e de aumento da qualidade e da diferença em relação às redes sociais, o que fizeram foi nivelar por baixo. E a certa altura estão a fazer notícias sobre postos de redes sociais e com o mesmo grau de seriedade que as redes sociais. Portanto, acabaram com mediação jornalística. Isso tem que ver também com o problema de modelo de negócio, mas que é original. Isto é, o modelo de negócio da comunicação social e do jornalismo desde sempre foi as pessoas pagarem uma porcentagem do custo da informação para obter a informação. As pessoas pagavam uma porcentagem do que custava fazer um jornal porque esse jornal, sobretudo as revistas, eram pagas pela publicidade. O que é que acontece? As pessoas começaram a achar que aquilo que liam, aquilo que viam e aquilo que ouviam era gratuito. Ora, não é gratuito. A gratuitidade, quando apareceu a internet, o modelo de negócio deixou de existir. Isto é, uma revolução total. Isto é visível nos jornais, mas é visível nas televisões. As televisões sustentavam-se de que maneira? Tu tinhas três formas de sustentar as televisões, na prática. Tu tinhas a publicidade. Deixou de haver publicidade porque as pessoas têm os comandos. Tu tinhas as chamadas de valor acrescentado. Houve legislação e as operadoras perceberam o valor comercial das chamadas e cortaram essa fatia. E tu tinhas uma terceira componente, que era o pagamento de conteúdos feitos pelas grandes redes de distribuição de cabo. E elas, desde que a Altice entrou no mercado, elas reduziram essa fatura absolutamente. Então, o que é que tu tens? Tu tens uma diminuição total da qualidade, tu tens uma diminuição total da mediação jornalística, do investimento e tu tens o apelo à emoção mais básica e, digamos, à emoção como forma de conquistar audiência. E esse é o principal critério. São os cliques e as audiências. O que dá é que tu tens, geralmente, uma péssima comunicação social. Portanto, a entrada das redes sociais no mundo da comunicação social reforçou determinadas estruturas e empresas que, do meu ponto de vista, têm um fator extraordinariamente negativo do ponto de vista da regulamentação do trabalho e do ponto de vista da qualidade do jornalismo. Sendo que é uma coisa que, ainda por cima, é uma espécie... Tu vais ter que cortar isto que eu estou a falar a meia hora. Mas é uma espécie de lançamento de fogo sobre gasolina. Lançamento, aliás, de gasolina sobre fogo. Porquê? Qual é o modelo de negócio do Facebook? Qual é o modelo de negócio das redes sociais? É que tu fiques o mais tempo possível lá dentro, não é? De modo é que eles te vendam publicidade. Além disso, ainda vendem os teus dados para direcionar a publicidade. O que é que isso faz? Bom, os estudos e os livros publicados, aquele do capitalismo de vigilância da Zuboff, Shoshana Zuboff, demonstra-te que o que eles fazem é criar bolhas de conflito e de simplificação que tobrem a estar muito tempo lá dentro. Portanto, a opinião dos troglodictas, que estavam isolados em sua casa, multiplica-se naquelas bolhas e criam formas de agressividade e de não debate que permitem a multiplicação dessa gente e permitem-lhes fazer um grande negócio. Tu tens casos extraordinários. Quando tu vais ver a divisão entre o Partido Republicano e o Partido Democrata, verificas que há dois países que não se falam, porque eles vivem numa bolha diferente nas redes sociais, consomem órgãos de comunicação social completamente diferentes e vêem dois países completamente diferentes. E, portanto, isto está não só do ponto de vista da comunicação social de qualidade, mas do ponto de vista da democracia, em vez de ser um potencial democrático, é um potencial de destruição da democracia. Acresce que a parte democrática que tinha, que era, digamos, o igual acesso às redes, a chamada neutralidade da internet, eles estão a destruir. Cada vez mais quem paga tem acesso, quem não paga não tem acesso. Mas nem desse ponto de vista isso é uma coisa democrática. E depois há um poder desproporcionado. Quando, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Trump, mas quando uma empresa privada determina aquilo que é regra ou não regra na opinião e tem esse poder, ela pode completamente escorraçar-nos do domínio da cidadania. E isso que acontece com o Trump acontece com 500 mil coisas. Quantos dos meus amigos? Bom, no outro dia vários dos meus amigos foram suspensos, porque no aniversário da tomada de Berlim pelas tropas soviéticas, portanto, contra os nazis, eles puseram uma fotografia, uma fotografia da bandeira soviética sobre o Reichstag e foi considerado um apelo à violência. Eu penso que foi o primeiro-ministro da, o primeiro-ministro de um país qualquer, foi suspenso por ter colocado uma fotografia célebre da guerra do Vietnam, que é aquela rapariga a correr nua no meio do Napalm. Há uma coisa fantástica, a alergia que as empresas americanas têm é mamas, que tem que ser explicado de um ponto de vista freudiano, quer dizer, há uma coisa qualquer, violência tudo bem, mas mamas é uma coisa que eles não conseguem ver. Há estudos feitos que demonstram que uma notícia mentirosa tem N vezes mais velocidade de propagação que uma notícia verdadeira. Tem a ver com o aspecto escandaloso da notícia mentirosa. E depois a verdade é que, como se nota pelas intervenções do nosso Voldemort, não interessa que aquilo seja desmentido, porque na realidade o desmentido vem a muito, chega a muito menos gente, entretanto espalhou-se nas redes sociais como fogo. E mais, as pessoas não acreditam no desmentido, isto é, há uma outra questão que é, as pessoas têm uma capacidade muito direcionada e que apenas está direcionada na maior parte dos casos para confirmar aquilo que querem ver confirmado. E portanto o que acontece é que perante duas versões, uma versão que é verdadeira e uma versão que apela aos seus preconceitos, elas vão escolher uma porcentagem elevada das pessoas, o apelo aos seus preconceitos. E há aqui questões que só podem vir pela educação, por um, digamos, por uma lentidão das coisas que não se compagina com esta velocidade. Há aquela célebre experiência dos Estados Unidos, que tu deves conhecer, sobre a autoridade feita depois da guerra de Vietnam, em que basicamente eles colocam uma pessoa, que essa é a pessoa que está testada, que tem uma mão num comando elétrico, que dá choques elétricos, e colocam outra pessoa, que é um problema de cadeira elétrica. E tens um cientista de bata branca. E cada vez que a pessoa que está na cadeira se engana numa resposta, o indivíduo que está a ser testado, que não sabe que está a ser testado, coloca o botão e dá um choque elétrico a essa pessoa. E esse choque elétrico vai aumentando de intensidade, até uma intensidade que está descrita como provocando a morte dessa pessoa. Só uma porcentagem muito diminuta das pessoas recusou a continuar essa experiência, a experiência de Milgram, salvo eu. E o cientista, quando era interrogado por as pessoas na dúvida, mas o que é que eu faço? Ele dizia apenas, vestido de bata branca e empossado na autoridade, a experiência tem que continuar. O que significa que este esforço, aqui era sobre a autoridade, mas este esforço, tu contestares os dados que se estão dados, tu procurares uma realidade e tu teres uma afirmação, infelizmente não é assim tão maioritário e necessita de ser trabalhado. E com uma comunicação social que não o trabalha, que repete os estereótipos, que não faz mais que repetir os estereótipos, mas que naturaliza os estereótipos. Isto é, tu tens um papel da imprensa sensacionalista de criminalização da pobreza e sobretudo criminalização da pobreza. Quando essa pobreza está relacionada com imigrantes e com pessoas que têm uma cor de pele diferente, então tu tens aqui uma questão muito complicada. A polícia protege-nos, mas quem nos protege da polícia? Agora aqui é quem nos protege do polígrafo. Porque eu até tenho simpatia pelas pessoas que lançaram o polígrafo, mas aquele polígrafo na SIC tem mais coisas para poligrafar do que as notícias que poligrafa, estás a ver? Não sei se é um verbo de conjugação regular, mas é isso. Isto é, muitas vezes eu vejo coisas ali que não são verdades e que são a reafirmação do preconceito mais uma vez de outra forma. Esta é a reafirmação do preconceito de outra forma. E eu acho que tens toda a razão, que é, o jornalismo tem que confirmar aquilo que publica, não pode confirmar de uma agência, sem ver as coisas. Este jornalismo de invenção, que não nasceu aqui, não é? Há uma, não sei se te recordas, mas há uma capa histórica do tempo do Nuno Rocha, que dá a reunião do Conselho da Revolução sobre a delimitação dos setores públicos e privados. Isto é da pré-história, convém confirmar a todos que tenham menos de 50 anos de idade, que a Constituição delimitava aquilo que era público e aquilo que era privado. E para haver essa revisão, tinha que haver uma lei que fizesse essa revisão da delimitação dos setores públicos e privados. E o Nuno Rocha, no seu primeira página, disse, fulano tal, levantou-se e disse, aquele defendeu aquilo, aquele defendeu aquilo. E na última página tinha uma notícia a dizer, a reunião foi adiada. Portanto, tudo o que ele tinha dito na primeira era inventado. O que é que ele disse na semana seguinte? Disse, não, mas aquilo que eu disse é verdade, porque eles foram dizer aquilo na semana seguinte. Até esta ideia do jornalismo como um romance não nasceu com a internet. Já era dessa altura. Isto é, as mentiras no jornalismo, o mau jornalismo, existe sempre. Há um livro célebre do Evelyn Boggs, que se chama, em português a tradução é enviado especial, em que um grande jornalista vai para um país dos Balcãs cobrir uma guerra. Só como aquilo era um país com muitas fronteiras, ele adormece no comboio e sai no outro. E então começa a publicar telexes, na altura eram telexes, sobre a guerra civil nesse outro país. Todos os outros elementos da comunicação social enviam jornalistas para lá. Eles não veem guerra nenhuma. Mas como o outro publicava com tanta convicção e com tanto sucesso a guerra, eles também começaram a publicar coisas sobre uma guerra naquele país. Resultado, a Bolsa afundou-se naquele país e houve uma guerra civil. Portanto, quer dizer, não era verdade, mas passou a ser. Portanto, o jornalismo tem esse efeito. Mas isso para dizer que os problemas do jornalismo, aliás o patrão que está retratado no Citizen Kane, do Orson Welles, é conhecido, ou é dito que ele criou grandes guerras na América Latina. Foi ele que fez essas guerras. O problema do jornalismo como legitimador de determinadas situações e determinadas mentiras também existiu e também existirá. Agora, nós temos que garantir um jornalismo independente que vá para além desses condicionalismos, ou pelo menos um jornalismo plural, onde haja vários condicionalismos e nós possamos ver as várias alternativas trabalhadas, inteligentes, sobre os factos. Eu até tenho um respeito pelo Fernando Esteves e acho que muitas coisas que eu fiz têm valor e não acho que a ideia do que o Lígrafo esteja naturalmente má. Aliás, ele tentou, porque havia essa, digamos, essa procura na rede de haver sites que fizessem uma verificação daquilo que está na rede, uma preocupação do Facebook, etc, etc. Não sei se demagógico ou não, mas ele fez isso. Acho que há coisas que eles fazem que naturalmente estão bem feitas. Acho que a ideia é que nós devíamos exigir, como tu disseste, que o Lígrafo estivesse internalizado nas práticas das redações. Isto é, por exemplo, nos Estados Unidos há gabinetes que fazem a verificação das notícias e das grandes notícias mesmo depois de serem publicadas. Isto é, um jornalista depois de fazer uma notícia passa por lá e deixa até as notas com quem falou, as fontes, e eles verificam as notícias. E, no entanto, várias vezes houve notícias falsas que até ganharam o Pulitzer e que depois foram descobertas. Algumas vezes até por pessoas que tinham estado nesses gabinetes de verificação e que sabiam qual era o procedimento de verificação. Mas há um caso célebre de um gajo que inventou umas vendas de missas e criou um site para vender missas e tal e tal. Mas isto para dizer que eu acho que as redações têm que apostar no jornalismo de qualidade. O problema é que quando tu tens jornalistas, quando nos anos 90 os jornalistas ganhavam bem, hoje tens jornalistas que ganharão um pouco mais do salário mínimo, não é quando entram para a profissão. É 20 anos depois de entrarem para a profissão. Portanto, quer dizer, tens uma classe que tem incapacidade de defesa da sua existência, que é naturalmente permeável, dado o problema laboral, a maiores pressões. Aquilo que era habitual em jornalistas mais velhos e em outras redações, que é recusares fazer uma notícia. Não é só assinar. Recusares, discutires essa notícia, afirmares que aquilo não tem nada de notícia, contraposto à justia da redação, contraposto à empresa, hoje tornou-se mais difícil. E depois há a questão de tempo, que é, para te dar um exemplo, eu quando estava na grande reportagem na SIC, nós tínhamos três meses, dois meses e meio para fazer uma reportagem. O que significava, no tempo das vagas gordas, que eu tinha 15 dias de produção, imagina, 15 dias de pré-produção, um mês no terreno e depois tinha mais um mês, para dar dois meses de montagem pós-produção de vídeo. Atualmente, pelo que eu sei, o trabalho que é feito, mesmo nas grandes reportagens, raramente ultrapassa uma semana. Portanto, como é óbvio, o tempo aqui é uma função muito importante da qualidade jornalística. Portanto, se as pessoas não verificam, não têm tempo para ver se é verdade, não confirmam, elas limitam-se a repetir há de ternos aquilo que acham que vai ter cliques. E tu tens casos desses, quer dizer, um dos sites de fast-checking, acho que da BBC, apanhou há uns anos uma notícia que tinha todos os escondimentos para vingar e vingou, que era, supostamente, havia em Espanha uma roleta sexual em que adolescente se sentava no colo de adolescente de sexo masculino até eles ejacularem. Chamavam-lhe uma roleta sexual. E que o mistério da saúde espanhol já tinha alertado, já tinha havido avisos das autoridades. Não. Resultado, isto era tudo falso, correspondia a uma notícia falsa que tinha circulado nos países da América Latina anos antes, num país da América Latina. Era completamente falso e, no entanto, todos os jornais, não é todos, mas uma grande porcentagem de jornais portugueses publicaram, e dos sites portugueses, e em todo o mundo publicaram. Porque aquilo vinha do El Mundo, ou acho que era do El Mundo, e toda a gente com matilha, ninguém foi confirmar e aquilo, ah, isto é fantástico, vai toda a gente ler sexo, adolescentes, proibições, roleta, toda a gente ler. E a verdade é que os jornais difundiram essa merda ao infinito. E nenhum deles disse, não, isto pode não existir, isto não, aqui qualquer coisa que está errada. Não disse, nem tem tempo para o fazer. E isso é muito importante. Tem que haver chefias da redação que percebam que a crise do jornalismo não é dada no dia seguinte, mas é dada num processo, e que a sua descredibilização, a sua falta de valor acrescentado e a sua falta de qualidade, pode ser uma poupança agora, mas significa que eles deixam de ter razão de existir. Porque se eles não dizem mais nada do que diz o atrasado mental que está na rede social, então paraquê que eu vou comprar uma coisa que tenho à disposição em todo o outro lado? O problema aqui é que o capital condiciona de uma forma muito direta a pluralidade da comunicação social. Aqui só tens acesso na prática a uma realidade do ponto de vista daquilo que é a posse dos órgãos de comunicação social e do ponto de vista da escolha das suas chefias e da opinião publicada. Isto é, vais ver a quantidade de pessoas que estão na área do PCP, nas televisões, nos jornais, etc. Nem a opinião publicada, não é? E vais ter uma coisa que se aproxima muito do zero. Do ponto de vista dos Estados Unidos, o problema do meu ponto de vista não está na haver uma pluralidade sobre isso. O problema é não se respeitar as regras jornalísticas. Eu lembro-me do tempo em que eu via a CNN podendo discordar, mas que era bem feita. O meu drama é que a CNN tornou-se tão panfletária como a Fox. E o meu problema é que eu posso concordar mais com as opiniões da CNN, mas eu estou a ver jornalismo, eu não estou a ver... Isto é, obviamente cada jornalista tem os seus valores, mas há um procedimento profissional. Eu tenho que tentar dividir juízo de facto e juízo de valor, eu tenho que tentar neutralizar a minha opinião, eu tenho que tentar ouvir as duas partes, eu tenho que tentar perceber quem está em confronto e porque é que eles pensam, e eu tenho que dar isso da forma mais inteligente possível. Eu não vou ser imparcial, mas eu vou fazer o melhor trabalho possível. O que acontece neste momento entre a Fox e a CNN é que elas fazem todas o pior trabalho possível do ponto de vista jornalístico. E isto já é um processo que já dura alguns anos. A certa altura fez-se uma sondagem e os momentos de informação que os jovens dos Estados Unidos mais acreditavam nos programas cómicos. O Daily Show. Aliás, uma vez o John Anderson, acho que é assim que se pronuncia, John Stuart, Anderson é o gajo da New York. John Stuart foi ao Crossfire e contrapôs o que ele achava que era um debate do pareta, simplista. Aliás, um deles já está na Fox, não é? Uma coisa. E eles começaram a lhe dizer que ele também não tinha procedimentos jornalísticos. Eu disse, não, desculpa, quando eu tenho um programa cómico, passo a ser a bitola do vosso procedimento jornalístico, está tudo dito sobre o vosso procedimento jornalístico. Eu sou um programa cómico, eu não tenho que respeitar jornalismo. Eu faço coisas cómicas e não sei o quê. Portanto, isto para dizer que quando os cómicos passaram a ser a parte mais livre e mais competente da televisão americana, diz muito sobre o drama e o terror que as outras partes são. Isso sem querer dizer que todo jornalismo dos Estados Unidos é mal, o que não é verdade. Há excelentes programas, há excelentes jornais, há excelentes peças nesses jornais. Há coisas fantásticas. Eu lembro-me de ler perfis na New Yorker que ficava verdadeiramente maravilhado, mas não é um problema só dos Estados Unidos. Eu leio coisas na Piauí brasileira que digo, é pá, que coisa maravilhosa. E às vezes nem escritas por jornalistas são. Eu li uma coisa sobre, era um misto de reportagem e análise sobre as cadeias no Brasil e sobre as mortes nas cadeias, que é das melhores peças jornalísticas que já li, embora me tenha esquecido do nome do senhor que fez, mas era feito por um investigador, por um académico e não era por um jornalista, mas era brilhantemente feita. Portanto, é possível fazer bom jornalismo. Eu acho que há público para bom jornalismo e com boas coisas. Por exemplo, há experiências em Portugal ligeiramente marginais de bom jornalismo. Por exemplo, o Fumaça, o podcast, é um exemplo de bom jornalismo, mas infelizmente não é a regra. Mas que isto está tudo ligado, o planeta está tudo ligado. Quer dizer, não é só dos Estados Unidos, não é? Digamos, esta... Este... O populismo é um palavrão, não quer dizer muito, porque o populismo já foi muita coisa ao longo da história, não é? Houve partidos populares nos Estados Unidos, não é? O Partido do Povo, etc. Houve populismos na América Latina que tinham um determinado conteúdo. Mas, digamos, esta caricatura de populismo é uma forma de mudar algumas coisas para tudo fique na mesma, não é? E a questão que hoje se verifica é que é bastante mais popular apontar para os pseudo-roubos das pessoas que estão ao teu lado, dos mais pobres, dos mais desfavorecidos, daqueles que são migrantes, daqueles que são negros, daqueles que são ciganos, do que apontar de facto para os grandes problemas que existem no sistema, não é? Quando tu vês que os ciganos, acho que isso foi dito na campanha eleitoral, o rendimento social de inserção são 18 milhões por ano, não é? 18 milhões de euros por ano, e nós pagámos não sei quantas, dezenas de milhares de milhões de euros para os buracos bancários, não é? Para os buracos dos bancos, vamos verificar que o problema é um problema que não tem a ver com os mais pobres. Sendo que ainda por cima, há aqui uma cena invertida, que é, é muito fácil para um sistema dizer que estas fugas têm a ver com a desonestidade de alguns. Ora, não têm a ver com a desonestidade de alguns, isto é, esse sistema vive permanentemente das transferências daquilo que é público para o privado, do pagamento daquilo que é público para o privado, porque existe um capitalismo rentista que vive à conta do Estado e do dinheiro de todos nós, e é pela estrutura económica deste país que há este problema, não tem a ver com honestidade ou desonestidade, porque a honestidade ou desonestidade era fácil, havia uns gás que eram desonestos, a gente prendia, os arranjava, etc. O problema tem a ver com a estrutura, não é possível fazer nada neste país sem haver uma promiscuidade entre um e outro que é muito grande e os negócios terem feitos à conta disso, não é? E, portanto, é isto que é o problema de fundo, que é um problema bastante mais difícil de resolver e que leva a respostas que os detentores dos órgãos de comunicação social e as elites políticas portuguesas não estão muito interessadas em ouvir, não é? E é muito mais fácil de acicletar os ódios com aqueles que são mais pobres, mais excluídos e que são criminalizados, não é? Do que ver os judeus problemas. Eu não estou a dizer que não haja problemas de criminalidade nos bairros pobres, mas haveria de haver aonde. Seriam os gajos, os banqueros que tinham roubado de esticão ou de navalha? Eles não precisam, eles já roubam bastante mais sem saírem do computador, não é? Quer dizer, portanto, é assim, a marginalidade, a criminalidade existem e devem ser combatidas. Agora, o combate à marginalidade e à criminalidade faz-se, sobretudo, por questões de maior justiça social e dar possibilidades de vida a toda a gente. A parte policial é a última parte desse combate. Na análise das eleições dos Estados Unidos, uma das variantes que condicionava mais o voto no Trump era a educação. Isto é, quanto mais educadas são as pessoas, menos votavam naquelas soluções. Mas o contrário verificou-se no Brasil. Portanto, as coisas não têm uma... Quanto mais ricas eram as pessoas e quanto mais educadas, porque mais ricas normalmente são mais educadas do ponto de vista dos graus de ensino, mais votavam Bolsonaro. Bolsonaro. O que acontece é que no Brasil o conflito social está mascarado com o conflito de raças e tem a ver com uma pesada herança da escravatura, que não tem a ver apenas com uma situação de desfavorecimento social dos negros no Brasil, mas tem a ver com uma situação de preconceito e de ódio racial dos mais ricos em relação aos mais pobres. Uma das coisas que se dizia que tinha lixado a classe média alta foi o PT ter tirado 30 ou 40 milhões de brasileiros da pobreza e alguns já viajavam de avião, isto é, já estavam nos espaços onde eles frequentavam. Já eram colocados na universidade, nas bolsas que permitiam o acesso dos mais pobres às universidades. Isto para dizer que eu acho que a democratização do ensino terá os seus problemas. O ensino pode até baixar geralmente qualidade ou pode acontecer como nos Estados Unidos, que hoje o ensino de elite é muitas vezes mais caro do que era em relação ao ensino normal, universitário. E o que acontece é que aqueles que estão no ensino normal universitário, por lá tudo é pago, acedem a empregos de merda e os outros vão para reproduzir elite. Portanto, que a distinção social manteve-se mesmo dando ensino superior. Agora, o que nós não podemos comparar é uma situação em que antes do 25 de Abril tínhamos menos de 20 mil estudantes universitários em todo o país, talvez 11 mil, 12 mil, não me lembro, mas já havia os números de muito pouca gente, por uma situação que temos centenas de milhares de pessoas. Naturalmente, que essas pessoas, como já não são de uma elite social e cultural, provavelmente aprenderam latim, grego e sanscrito antigo, são pessoas que estão num ensino massificado, não têm o background cultural das outras e os resultados poderão ser iguais. Mas a verdade é que isso é um fator de democratização e de justiça social numa sociedade que é injusta. não corriges tudo, mas é importante. Portanto, eu não sei como é que está hoje o ensino universitário. Para falar verdadeiramente, acho que o ensino universitário sempre tive excelentes professores e uns gajos que deviam ser enviados para o espaço para experiências médicas. Mas isso é, acho que é geral em todas as profissões e em todas as coisas. o afastamento, por acaso, eu, das vezes, referentei a universidade, menos, menos, mas quer dizer, acho que a qualidade, a planificação, o trabalho, os programas, as coisas podiam ser melhoradas. Mas acho que mesmo assim é um oásis em relação ao resto, não é? É um oásis em relação ao resto. Mas podes ter razão. Eu, de facto, não frequento as universidades há muitos anos e não sei dizer isso. Acho que talvez, do ponto de vista da lógica do ensino, é que há uma deturpação quando tu achas que tens que ensinar em função apenas daquilo que as empresas querem. Isto é, os conhecimentos que tu tens que ter é como humanidade e como sociedade. Aquilo que as empresas querem é uma coisa importante, mas não é a totalidade. Quando tu liquidas as ciências sociais, quando tu queres liquidar a filosofia, quando tu queres liquidar tudo aquilo que te ajuda a criar uma cultura para pensarmos todos, não é? Em troco de cursos que supostamente vão dar grandes saídas profissionais, mas depois não dão, ou se não dão para alguns, para dar vantagens a algumas empresas privadas, estás a liquidar muita coisa. Para além de que isso é uma pescadinha errada na boca, no sentido que se tu liquidas, por exemplo, nas ciências, a investigação fundamental, como é que vais ter tecnologia depois, daqui a 10 anos? Porque é a investigação fundamental que te permite dar os grandes saltos revolucionários em termos tecnológicos, depois na tecnologia massificada. Se tu apenas diriges para a tecnologia massificada, a tecnologia comercial, provavelmente isso não vai acontecer. De tal maneira isso é, muitas vezes, que os sítios onde há a grande investigação fundamental ainda, muitas vezes estão ligados a, sei lá, a centros de poder militar, etc. E uma das coisas que mais me impressionava no jornalismo é que eu não já tinha um scanner, que era o topo de gama dos scanners, e aquilo era de origem israelita. Até que ele tinha sido criado, porque eles faziam tecnologia visual de reconhecimento para bombardeamentos, e a partir da aplicação disso fizeram-se scanners, que era o skypec, era uma coisa assim, que era coisa. Portanto, enfim, preferia que a origem da coisa fosse mais pacífica. Há uma precarização total das relações laborais. Quer dizer, o exemplo que tu dás, eu, para mim, digamos, no meu percurso é ainda mais impressionante. Eu, com crise, e tendo um lugar de desfia, e tendo, sendo jornalista desde 87 no I, eu ganhava menos, em termos líquidos, líquidos, não estou a dizer custo de vida, comparação, despesas que tinha, de quanto tinha entrado na SIC, nos anos 90, onde se pagava muito bem. E onde eles multiplicaram os ordenados da RTP por X, por 2, por 3, etc. Portanto, a questão que se coloca é, quando tu tens um país em que a classe empresarial retira os seus lucros dos baixos salários, e, regra geral, vou fazer com os vários cursos universitários, da baixa formação, porque tu tens um país que multiplica os baixos salários e a fraca formação e nunca sairá da cepa torta. Aliás, nós fomos condicionados a isso por uma divisão de trabalho a nível europeu que nos remeteu para funções de servidor de copos a turistas. Não tem nada contra as pessoas que estão nos restaurantes, coitadas, nesta situação, ou no setor do turismo. Agora, nós temos que ter uma indústria, nós temos que ter uma ciência, nós temos que ter um jornalismo. E se as pessoas forem bem pagas, elas também têm dinheiro para gastar esse dinheiro. E, gastando esse dinheiro, elas também vão consumir coisas produzidas por essas empresas. E, portanto, tu terás uma situação em que os altos salários, em vez de serem incapacitantes do progresso das indústrias novas e que vão progredir, são, aliás, o contrário. São aquilo que permite haver indústrias com grande intensidade de conhecimento, com grande intensidade de inteligência, com capacidade de ter quadros. Porque a situação hoje que tu tens é uma verdadeira sangria dos teus quadros, em grande parte que são formados nas universidades, para o estrangeiro. Porque, assim, eu estou no Luxemburgo, estive no Luxemburgo. No Luxemburgo, o salário mínimo do não qualificado são 2.100 euros. O salário do licenciado são 2.450, acho eu. Até só um cabelo, não estou a dizer os números corretos. 2.450 euros. As casas são caras. Os supermercados mais caros. Mas, meus caros amigos, em Lisboa as casas estavam igualmente caras, em relação ao Luxemburgo, para quem estivesse a alugar naquele momento casa. Porque eu, enfim, sou do tempo em que se compravam as casas, e, portanto, tenho a casa, um custo relativamente controlado. Mas, quer dizer, tudo o que era aluguer, quando os bairros como a Penha de França, os Anjos, Arroios, até a Moraria, tinham 40% de habitação de curto prazo para turistas, tudo o que era aluguer disparou, não é? Disparou. Portanto, quer dizer, a situação que tu tens em Portugal é uma situação em que tu não consegues ultrapassá-la sem alterar a política salarial. Tu hoje tens uma situação que o aumento do salário mínimo repercute em todas as empresas, porque o salário mínimo está próximo do salário médio. Apesar de haver gestores que, ao contrário dos gestores dos outros países, ganham 100 vezes mais que a média dos seus trabalhadores ou do trabalhador menos bem pago. Portanto, nós temos a capacidade de ter gestores ricos num país pobre. Havia uma frase do senhor Aníbal Cavaco Silva, que foi Primeiro-Ministro e Presidente quando era Primeiro-Ministro, que verificou a crise no Vale do Ave e o facto de haver uma crise no Vale do Ave económica, com desemprego, e haver excursões de Ferraris, etc, etc, etc. Ele dizia que em Portugal era possível haver empresas falidas com patrões ricos, não é? E é isto que está a acontecer, isto é, nós temos cada vez mais uma alteração profunda no tecido empresarial. Eu quando cheguei a uma redação, os jornalistas ganhavam bem, os editores ganhavam um pouco mais, os diretores um pouco mais e os administradores um pouco mais. Até havia diretores e pivôs que ganhavam mais que os administradores. Hoje os jornalistas ganham miseravelmente, os editores ganham miseravelmentezinho, os diretores ganham em alguns sítios mais e os administradores ganham muitíssimo mais. Portanto, a pirâmide alimentar está alterada. Isto é, é necessário que haja uma recompensa do trabalho e da sua qualidade. Qual é a recompensa, para além do, enfim, do teu amor próprio, que alguém tem, se vai ganhar todos o santo da vida 700 euros? Faça o que fizer. Qual é a recompensa que tem? Isto num sistema capitalista, vamos manter-nos as regras do sistema. Qual é a lógica no sistema que eu pago a mesma coisa a uma pessoa que trabalha muito e pago a mesma coisa a uma pessoa que não trabalha nada? E que, para falar na pseudo-americocracia, e que essa pessoa que trabalha muito não consiga progredir nem do ponto de vista do trabalho, nem do ponto de vista do salário. O que é que eu estou a fazer em relação a isso? Estou a fazer uma política do medo. Tens que fazer 100 notícias, mesmo que estejam todas erradas, porque tens que as meter no site. É isso. Há uma intensificação do trabalho e da sua falta de qualidade. Pode ganhar 5 vezes mais, ou 6 vezes mais, ou 10 vezes mais que o salário mínimo da empresa, ele passa a ter um interesse direto no aumento dos salários, porque o seu aumento tem que ver com o aumento dos outros, de outra maneira ele não tem. E depois também tens que… o problema é que a financiarização da economia tornou que o jogo estivesse acima da realidade, há uma espécie de desvio. Isto é, tu podes ter um aumento do valor das ações na bolsa com uma empresa que é desarticulada. Se considerarem os acionistas que têm um dividendo imediato muito grande, não é? Imagina tu que a desarticulação de uma empresa e a sua venda e a sua destruição gera nessa venda fatiada um dividendo imediato muito grande. Como essas pessoas que investem e são acionistas não se mantêm na empresa, não são acionistas de longo prazo, não estão interessados que a empresa produza ou não produza, estão interessados no jogo bolsista em si, tu tens um acréscimo do valor das ações, a empresa vai à falência, eles tiram dividendos e saem. Mas a administração, por ter levado à falência a empresa, você é capaz de receber um bónus e não recebe o bónus quando a empresa está a funcionar. Isto é, tu tens a TAP, tens bancos, tens o ex-BES, o novo banco, é que os administradores receberam bónus por estar na falência a porcaria da empresa. Portanto, quer dizer, este sistema tem muito pouco de lógica produtiva. Hoje tem uma lógica especulativa que, embora seja especulativa, não deixa de moldar a realidade. E onde os custos do trabalho são uma variante que os acionistas e quem tira dividendos não quer, não quer compromissos no trabalho, não quer gente bem paga, não quer gente motivada, porque a sua perspectiva do crescimento da empresa e de tirar lucro não é a longo prazo, é uma coisa de curta rotação, de curto prazo. E portanto é todo este sistema que está profundamente, profundamente errado. É óbvio que se tu demoras não sei quantos anos a formar um profissional, qual é a lógica dos jornais que é? Muitos jornais, por exemplo, violações totais das leis do trabalho, das leis do ensino, tu tens estagiários a fazer notícias, não os podias ter? Isto é, os estagiários são colocados para preencherem buracos na estrutura dos órgãos de comunicação social de uma forma praticamente gratuita, em que o Estado paga grande parte do salário através dos estágios de instituto de aprendizagem de formação profissional. E quando eles estão formados, supostamente, porque eles não foram formados, porque não foram acompanhados, mas quando eles estão preparados, mais próximos de ser jornalistas, eles são colocados na rua para virem outros estagiários pagos pelo Estado tapar buracos. Portanto, esta é a realidade, não é? Esta é a realidade e, portanto, isto não é alterado sem uma política geral de bons salários, muitas qualificações, muita capacidade de trabalho e uma economia diferente, que é uma economia que aposta no conhecimento, que aposta no progresso, que aposta nas condições de trabalho, em vez de uma economia de vão-te-escada, que é o que acontece agora. Estão a dar cabo dos transportes, estão a dar cabo dos restaurantes, estão a dar cabo do… isto é, o modelo da uberização do trabalho é um modelo da destruição dos direitos laborais, da escravatura disfarçada de uma pseudo-liberdade. Agora, o que eu acho é, há coisas aqui que são naturalmente interessantes, não é? Por exemplo, Spotify. O facto de eu ver numa revista um disco e, pagando um tanto por mês, chego lá e tenho acesso ao disco e tenho acesso… isto é, o conhecimento, um dos problemas que existe no capitalismo, é que tu tens… houve uma certa altura que as empresas, acho que foi a Microsoft, queria colocar como direito patente o rato, os dois toques do rato, isto é, eles patentearam, em grandes empresas privadas, patentearam plantas da Amazónia, queriam patentear o genoma humano, isto é, tu tens uma coisa que é, em vez do conhecimento ser livre, em vez de tu poderes acrescentar às coisas, em vez de tu poderes criar, tu tens direitos de patentes por tudo e por nada, dizendo que isto é uma forma de proteção da investigação. É mentira, isto é, é possível fazer conhecimento de uma forma altamente complexa, de uma forma cooperativa, até sem dinheiro, veja-se o caso da criação do Linux, como é possível fazer coisas proprietárias que sejam uma merda, veja-se o caso da Microsoft, do software da Microsoft, quer dizer, isto é, tendo milhões de pessoas a contribuir, de uma forma, com outro jogo, com outro estímulo, tu crias coisas boas, e também é possível tu teres um mecanismo que permite o apoio à criação, ao mesmo tempo que os produtos da criação sejam democratizados e possam ser acedidos por todos. Por exemplo, havia uma atriz lusa, há uma atriz lusa ou luxemburguesa que está a fazer uma peça em França, e com o Covid isto foi tudo abaixo, a coisa. Mas ela recebe na íntegra, e o teatro é um teatro, não é, do Estado, creio que não, na íntegra o seu ordenado até o final da tournée. Isto é, eles mantiveram os produtores de cultura a receberem ordenados. Aqui ninguém recebe nada. Eles destruíram, estão a destruir a cultura, estão a destruir os restaurantes, estão a destruir tudo isso, e fora da crise tens este fenómeno da uberização, que é, tu tens pessoas que trabalham 18, 19 horas, para fazer um salário mínimo e dizeres, ah, mas tu és livre, tu és livre. Não, a Uber não tem nenhuma responsabilidade perante eles, aumenta discricionariamente as taxas que cobra, explora milhões de pessoas, essas pessoas, se morrerem num acidente, não têm nada, e no entanto estão a dizer que lhes estão a dar a liberdade. A única liberdade aqui é uma liberdade de explorar. Portanto, eu acho que tem que haver, os Estados têm que garantir que quem trabalha nessas plataformas tenha um contrato, que é a responsabilidade, a responsabilização dessas empresas. E essas empresas têm que pagar devidamente aos criadores. E o custo da criação para o público, em geral, deve ser democrático, isto é, não deve ser excessivo, mas deve haver, da parte das empresas privadas, da parte do Estado, um pagamento da função social da criação cultural, não é? Tchau. 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 Obrigado.